Entrei na festa e escutei logo um boato Tome cuidado quando for entrar no mato O boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boato corre a mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega o cigano E deixa ele amarrado no morão Ei, gado Ei, aê, 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 aê Numa tarde bem tristão Numa tarde bem tristão Gado longe sem parar Gado longe sem parar Só lembrando do vaqueiro que não vem Mais a boiar Não vem mais A boiar Tão dolente Mas no ano de 2006 Estouro na pisadinha De pedra vermelha para o mundo Romero Brega e vinho A pisadinha continua Brega e vinho Lásca 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 Amém. 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 A calcinha da menina Eita Eu vi um babado E mais que viagem Tá querendo me matar Ela mexe, rebola comigo Ela mexe, rebola comigo Vem cá, bonita, a baiana gostosa, mãe Vem cá, bonita, a baiana gostosa, mãe O devolado dela Olha o devolado dela Bipi, vil olhos reis Bipi, vil olhos reis Olha o devolado dela Bipi, vir olhos reis Bipi, vir olhos reis Olha o devolado, minha boca tá cortando Minha gota tá cortando Pipe, primeira vez Paulo Sérgio Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão, tô ouvindo o som patrão Um pau de serrego e as negas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarão, tô ouvindo o som patrão Um pau de serrego e as negas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora sou boquinha de açúcar Eu vou perrar na boca dessas vidas que tão loucas Traz um lindo meu de barra pra nós comemorar Boquinha de açúcar Esquece o Fabio e olha pra mim! E a minha superfície acabou de chegar Vai! 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 Eu vou gritar o tempo todo Um som bom desse, mate Um som de Ângelo Aí é diferenciado Falta o dedo do cabra, né, velho? Falta minha voz no ouvido, por favor Pra me ouvir No ouvido Pode até cortar daí se quiser Que capricha matou do que agora ficou maneiro Pregue rio, colocou o carraquinho no piseiro Que capricha matou do que agora ficou maneiro Pregue rio, lasca, lasca, lasca! Aqui, aqui, ó! Ó! Novo passo da pisadinha Que capricha matou do que agora ficou maneiro Pregue rio, colocou o carraquinho no piseiro Que capricha matou do que agora ficou maneiro Pregue rio, colocou o carraquinho no piseiro Pisa, pisa, toca esse salinho Pisa, pisa, toca esse salinho Pisa, pisa, toca esse salinho A terra da bombeira alça na garraquinha Olha aqui Pisa, pisa, toca esse salinho Pisa, pisa, toca esse salinho Pizza, 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 poeira, o santo Oi, oi Tenho fé em Deus, que é de terminar sim A mulherada pra frente A dor demais O padre é você Aqui só quem tem culpa é eu Mandei meu caráxido chorar Arrumpa a nota ali pra ver o seu pau Sai Sai Mocreas Arregatadas Rubanga Encrenca Pode baixar aqui, ó Pode não dar essa microfoninha? O microfone? Ô, meu nosso senhor Ô, minha da parada, olha Os caras pegam um som bom Aí se perde Só é tão bom que os caras ficam voando Aí Cadê o grito da mulherada? É Arrasando, hein, velho Pega aí, pega aí, macho Pega o não, se laço Pega aí, macho, você sim Cê é o cara Musculoso Não passa fome Nada de boa Mandei meu caráxido Chorada, chorada Sátiro Dias é diferente, meu irmão Nós estamos aqui, ó É pertinho da divisa É Bahia e Sergipe Tem gente aí da Bahia E tem gente de Sergipe Se quiser baixar essa caixinha Pode baixar essa caixinha também Porque nós só estamos ouvindo caixinha Porque nós só estamos ouvindo caixinha Pode baixar Isso Mas baixou demais Aí, como é a pegada de Sergipe? Como é a pegada de Adustina? Como é a pegada da Bahia? Um 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 Dois Três E Papo Nem venha puxar o saco, não Não puxa o saco, não Não puxa o saco, não Que entrou atrasado nessa gola Nem venha Nem venha Não quero me ajudar, não Eu gosto da coisa só mesmo Um Um Dois Três E Não, é que o véio é fuleiro mesmo O véio é diferente Ó Olha O cara com oitenta anos que tem um rebolado desse Ó Vou dar uma chance a vocês Vem aí Vem aí Vem aí Vem aí Vou metralhar Um Um Dois Três Metralhar Um 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 De novo Viu? Mostre Que o Paulo Sérgio Tem ginga Que é o cababum Tu levou Foi ponta Miséra Não foi asa não Metralhar Um Um Dois Três Lasca Mandei Meu Calaque Chorar Eta Música Vai Música nova Samba E na levada do piseiro quero reto se jogar Se joga a raiva mãe, se joga a raiva pai É galopada, galopada, galopada se jogar Se joga a raiva mãe, se joga a raiva pai E na levada do piseiro quero reto se jogar Se joga a raiva mãe, se joga a raiva pai É galopada, 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 vem pra cá Se joga a raiva mãe, se joga Eu quero eu vou ter tudo aqui Samba no miúdinho, samba no miúdinho Pisar no miúdinho, pisa, pinza miúdinho Samba no miúdinho, samba no miúdinho Samba, samba, miúdinho Samba no miúdinho, pisa, pinza miúdinho E na levada do piseiro quero ver tu se joga Se joga raiva mãe, se joga raiva pai É galopada, 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 vem pra cá Se joga raiva mãe, se joga raiva pai E na levada do piseiro quero ver tu se joga Se joga raiva mãe, se joga raiva pai É galopada, 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 vem pra cá Se joga raiva mãe, se joga raiva Quero ver tu se refirar Samba no miúdinho, samba no miúdinho Samba no miúdinho, pisa, pisa, miúdinho Samba no miúdinho, samba no miúdinho Pisa, pisa, miúdinho Samba no miúdinho, samba no miúdinho Samba no miúdinho, samba, samba, miúdinho Quebra-me o tio, quebra-me o tio, quebra, quebra-me o tio Meu prefeito Paulo Sérgio é diferente É, o jeitinho, tu é diferente Esquerda Direita Como é teu nomezinho, amor? Você estava em Ribeira do Pombal Você subiu no palco, você dançou Como é teu nome, amor? Vou lhe entregar a meu prefeito Paulo Sérgio Tenho certeza que ele vai te amar Como eu amo Pense numa mulher que eu fiquei apaixonado Mas quando eu botei ela aqui em cima pra dançar Eu senti um volume diferente Aquilo não é volume de mulher No meio, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sérgio Não Sério Olha que eu sou um gato lindo Vou beijar vocês sozinha Olha que eu sou um bicho vermelho Não olha pra mim não Vai! Olha pra mim Primeiro eu cair 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 Muito gostoso é o salão Mamãe! Esse é o toque que balança virilhinha Tô de olho em você e vou meijar você todinha Primeiro eu pai, primeiro eu pai, primeiro eu pai Aí ela sobe e ela desce e vai no som da pisadinha Vou botar na sua bobia rocha Primeiro eu pai, primeiro eu pai, primeiro eu pai Primeiro eu pai, primeiro eu pai Olha que eu sou um gato lindo E vou meijar vocês todinha Olha que eu sou um bicho velho E vou comer vocês todinha Primeiro eu pai, primeiro eu pai, primeiro eu pai Galega, boa, tu compra Sim, mas não gosto de regras só Galega, vou te falar uma coisa aqui Tu é boa É a sua? É? É? É boa? Espera aqui um pouquinho Vai Ei É a vizinha? Olha o homem da pisadinha Pocadinha, picadinha, picadinha, picadinha Ai eu da pia Pocadinha, picadinha, picadinha Ai eu da pia Pisadinha, continua Pega e vinho Tira o olho É minha fia, viu? Vai Pocadinha, picadinha, picadinha Tocadinha, picadinha Ai eu da pia Creu Tocadinha, picadinha, picadinha Tocadinha, picadinha Ai eu da pia Creu E é do creu Vou pegar minha vizinha Na sala, no banheiro No quarto, na cozinha É do creu Não vai me encarar na minha Vamos se abra Vai, sapadinha Vai, sapadinha Angelo, som Lasca, lasca Vai Festa dos Tratoristas Vai, vai, vai Joga, amiga, joga A cozinha é nova Ela não espera Meu segurança está lá Hoje tem revoada Vou ligar meu pareto Só pra ver a dor Rindo é ser linda Até o som Cerveja está gelada O copo também está nada Pueira está subindo É bagaceiro e condição Hoje tem revoada Vou ligar meu paretão Só pra ver a dor Rindo é ser linda Até o som Cerveja está gelada O copo também está na mão Pueira está subindo É bagaceiro e condição Quer brilha pra te ver Quero me envolver Com final da noite Já vai dar Grilha pra te ver Quero me envolver Com final da noite Já vai dar Grilha pra te ver Ah, ó, meu amigo Teisinho, não vai Hoje tem revoada Eu vou ligar meu paretão Só pra ver a dor Rindo é ser linda Até o chão Cerveja está gelada O copo também está na mão O coelho está subindo É bagaceiro e condição Hoje tem revoada Eu vou ligar meu paretão Só pra ver a dor Rindo é ser linda Até o chão Cerveja está gelada O copo também está na mão O coelho está subindo É bagaceiro e condição Bandeira vai te ver Quero me envolver No final da noite Já vai dar Bandeira vai te ver Quero me envolver No final da noite Já vai dar Dança Hoje tem revoada Hoje tem revoada Quero me envolver Quero me envolver Pera 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 Vai Pera Nossa Pera Tem revoada Pera Pera Ligando Pera A Tanda Chaveja Uma Pera Pera De Đ Êxamega, vamos curtir, não tiver você que horta de parada Êxamega, vem essa, neguinha, tô tentando, Êxamega, vamos curtir Eu dá sYNvim, é neguinha, vai cheio de um lado em outra E vai mais cheio de um lado em outra, não deixa a PCR s thor A sorrinha, é neguinha, vai cheio de um lado em outro Vê dança paz e ninguém empurra Vem essa, tê political, minha, pega e chamega Chamega,xamega,xamega,xamega E is a megis 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 a meg Vamos poder Eu te errei Mas eu chamei essa neguinha, foi pra nada Te amei, já vamos discutir A noite que não sei que é hora de parar Chamei essa neguinha, foi pra nada Te amei, já vamos discutir Eu nasço de neguinha, baixando de um lado E vai baixando a montinha pra deixar Eu nasço de neguinha, baixando de um lado E outro Olha o capivarão Invertero, invertero, chamega Bicha nega, chamega, chamega, chamega Bicha nega, chamega, chamega, chamega Bicha nega, bicha nega Bicha nega, chamega, chamega Bicha nega, bicha nega Vem dançar Meu perfeito, parabéns com essa maravilhosa Oi, oi Pesadinha, continua Regra e vinho E quando ela for, ela mexe Piriqui, piriqui, piripiri, piriquete É bora de devagar, devagar Piriqui, piriqui, piripiri, piriquete Quando ela voa, ela mexe Piriqui, piriqui, piripiri, piriquete É bora de devagar, devagar Piriqui, piriqui, aqui E sai a roda, a camisa rasinha Tem gato enfeitado, com o tinto e com boneira Ela não paga, banha, cortesia Pode se soltar, que ela é triste e bem vazia Vai me caneta, vai me confirmar Que eu não faço a minha xé Ela só usa toques, abriu na barriga É um princípio, pra me trocar o meu forró Eu não quero ficar comigo Quando ela vem, ela mexe Piriqui, 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 piriquete É bora de devagar Piriqui, 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 piriquete Quando ela vem, ela mexe Piriqui, 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 piriquete É bora de devagar, devagar Piriqui, piriqui, piriquete É bem, eu tô Piriqui, piriquito É bem, eu tô Piriqui, piriquete Fuleira, 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 fuleira Na bagaceira Na bagaceira, ela me enganou e me deixou na mão Pegou o meu giro e foi morar com o cartão Pegou a mina na grita e eu grito a rua e volta Na minha roupa ela deu toda burrica do amor O que vou fazer se ela me deixou na tora Até a minha família me jogou No casal dessa fuleira quase perdi a mulher Agora, aqui, aqui, vem! É fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira E isso é pra me aprender a parar com rapado e gaste Fica quieto na minha casa e esquecer a sacanagem Nunca mais eu vou pra rua, parei até de beber Esse ligado ainda vai aparecer Agora só tenho uma, se ele leva, eu tô lascado, se ele vir Agora tô preparado, já botei uma platinha na porta da minha casa É proibido o reclam do sofá, vem Ela é fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Ela é fuleira, 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 fuleira Bora na cena Bora na corte, essa É nóis, viu? Antônia Lucila, Bahia Brasil Cadê o gritão, cadê o gritão? Cadê o gritão? Seu João chegou! Tchau!